Ai, vamos falar de técnica de beleza? Poxa, a gente fez uma pauta há pouco tempo falando dos cílios, falando das sobrancelhas, né? Inclusive foi com uma dermatologista que ela explicou que existem hoje tratamentos que fazem crescer os pelos. Mas, existem técnicas também ligadas à área de beleza que com certeza podem ajudar muito, principalmente se você estiver olhando no espelho e está achando que seu rosto, alguma coisa está faltando. São os cílios? Calma que a gente vai dar um jeito nisso. Quem vai contar tudo é a designer de sobrancelhas, Isabela Braga. Seja bem-vinda! Você está boa? Tudo bem! E a nossa modelo hoje é a Feliciana Ferreira. Seja bem-vinda também. Deixa eu ficar do ladinho de cá para não te atrapalhar, se você quiser ficar aqui. Ah, não, você pode ficar aqui. Então, ótimo isso. Aí a gente já consegue fazer a divisão. Me conta uma coisa, é uma técnica então que pode aumentar o volume. Qual a ideia? O que a gente pode fazer para dar um up nesses cílios? É o seguinte, a técnica do permanente é curvar os cílios, como o Curvex. Ah, entendi qual é o efeito do Curvex. Isso, eu já trouxe um olho pronto para a gente poder dar essa... Tá, os meninos vão dar um close e vamos ver se a gente consegue dar aqui por cima. Vira um pouquinho. Esse aqui já está pronto. Já está pronto. Tá. Abre o olhar, você está vendo? É, ele fica bem viradinho, né? Mais cílios e que eles estão maiores. Tá. Olha o antes. É verdade, é verdade. É o efeito então do Curvex sem ter que usar o Curvex todos os dias. Quanto tempo vai durar esse tratamento? Dura dois meses. Ah, é bastante. Bastante. Bastante, dois meses. E só preciso de uma hora para fazer a técnica. Tá, uma hora que é o necessário. Então, agora você está usando o quê? Eu uso um bob. Tá. Isso é como se fosse uma colinha? É uma cola. Ah, própria, claro. Própria para os cílios. Para os cílios, aham. E eu uso um bob de silicone. Tá. De acordo com o tamanho do cílio da cliente. Tá. Tá? Vamos colocar. E a gente tem algumas imagens, gente, de antes e depois para mostrar como, enfim, qual o resultado, né? Como ficam. Aí a gente, claro, já tem o dela um antes e um depois, mas o ideal também é mostrar com imagens, porque dentro do tempo você precisa que ela fique assim durante uma hora. Uma hora de olho fechado. Tá, então vamos mostrar como que ele vai colando, como vai se mantendo, para a gente ver depois o olhar. Tem alguma contra-indicação, Isabela, alguém que não possa passar pelo procedimento? É quem tem glaucoma. Ah, glaucoma não pode. Só glaucoma, é. Já falamos, inclusive, de glaucoma aqui no programa. Aliás, gente, deixa eu contar para vocês. Logo mais a gente vai falar de transplante de córnea, hein? Você falou do glaucoma, me lembrei. Já estou fazendo uma chamadinha aqui, que logo mais a gente vai fazer uma pauta muito legal sobre transplante de córnea. Não percam um assunto muito interessante, vocês vão ver. Muito legal. Então, a técnica é que eu vou colando o cílio um a um no bob. Não, fica tranquila que a gente está tranquila, não tem problema. É claro, né? Ao vivo, os meninos estão no close. Falar, ai meu Deus, será que não vai dar vai, gente? É que tem que ter, aí claro. E não estraga então os cílios, os cílios não caem. Muita cliente fala, ah, mas dura tão pouco. Por quê? Porque a gente tem uma troca de cílios a cada três meses. Só que a gente não percebe. Entendi. Os cílios vão caindo aos poucos, a gente tem uma troca. Tá. E aí, o cílio que cai começa a nascer sem o permanente. Por isso que eu falo dois meses. Entendi, mas pode ir até três meses. Eu acho até um tempo legal dois meses, né? Porque tem gente que usa o Curvex, por exemplo, todos os dias. E a gente falou na pauta que o uso do Curvex todos os dias não é legal. Então, aqui é uma maneira de você não ter que usar o Curvex todos os dias. E dá aquela sensação de ter mais cílios. Por exemplo, quem tem poucos cílios ou porque passou aí, enfim, por algum problema, os cílios caíram. Ou até depois de ter nenê, como a gente falou, os cílios, sobrancelha, cabelo, tudo pode cair, né? Nesse caso, pode fazer a técnica? Pode. Não tem problema. Com a quantidade que tiver, você vai conseguir fazer. Vou conseguir fazer porque eu tenho para cada cílio um tamanho de bob diferente. Ah, tem uns, então, mais fininhos. Quem tem cílios longos, eu uso um bob maior. Quem tem cílios menores, eu uso o bob menor. Entendi. Então, a curvatura eu vou conseguir independente da quantidade de cílios. Deixa eu mostrar de pertinho aqui, meninos. Dá para ver pelo olhinho dela, mas se vocês quiserem mostrar aqui na minha mão. Esse aqui é um exemplo. desse bobinho que ela está falando. É de silicone, né? De silicone. Ah, então não dá energia. Vamos colocar na tela, então, uma perguntinha do Gilson. É do Gilson, mas Gilson, então, perguntinha na tela. Vamos ver o que ele quer saber. Um beijo para você. As orientais são as que mais sofrem com essa questão. São elas que mais procuram essa técnica? Boa pergunta. São. De fato, né? A maioria das minhas clientes são orientais, porque o cílio é muito reto e geralmente são longos. Quando faz, abre o olhar. E aí fica muito legal, então. Fica muito legal. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, mas as orientais... Eu vou passar aqui o produto, Carol. Olha, então tem uma dica legal para as orientais. Meninas, não fiquem tristes. Tenho resultado para vocês. Gostei. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto isso que você está passando agora é o quê? É o produto, é o permanente. Ah, esse é o permanente. Isso. Entendi. Eu uso o bob para separar o cílio, para não correr risco de cair no olho, em contato com a pele. O que você fez agora? Agora eu apliquei o produto permanente, que é o responsável pela curvatura do cílio. Então deixa eu pegar ele aqui, não vou mostrar aqui, enfim, não tem marca. Isso normalmente é manipulado, é um produto pronto. Não, é um kit que a gente já compra pronto. É um kit que compra pronto. Isso. Geralmente é importado. É isso que eu ia dizer, eu imagino que seja importado. Alguém pode ter alergia a esse produto ou não? Não, porque como eu isolo, não tem contato com a pele. Entendi. Isso é importante. Porque, claro, quando a gente fala que são vários princípios ativos que estão envolvidos até para que funcione e que dê certo aí o procedimento. Então, depois de ter passado... Ela fica com esse produto por 15 a 20 minutos. Tá. Tá. Em seguida eu troco e uso o neutralizante. Hum. O neutralizante também ajuda a manter os cílios curvados por todo esse tempo. Entendi. Tá? Ao produto não sair. Tá. Então, em seguida tem que neutralizar. E aí, ela fica mais quanto tempo com esse? Mais de 15 a 20 minutos. O mesmo tempo. Com os olhos fechados, deitadinhos ali, como você fez. E aí, o que você colocou, então? Você colocou um papel filme. Um papel filme. Posso até tirar só para a gente ver como tá? Olha. Olha que interessante. Tá segurando, né? Tá tendo contato com os cílios. Esquenta. E sempre ajuda o produto a agir. Entendi. Olha ali. Coloca um algodãozinho. Tal. E ela vai ficar mais 20 minutos. Então, em média, já deu aí uns 40, 45 minutos. Aí, você tem que retirar depois esse produto? Aí, eu retiro o produto. Tá. E passo o removedor de cola para finalizar, para tirar toda essa cola que eu coloquei. Certo. Então, a cola não fica. Não. Você passa um removedor da cola, que é esse terceiro produto em seguida. Aqui, ó. Que a gente tá mostrando. Nós estamos falando da marca. Aliás, devem ter várias marcas desses produtos no mercado. Então, não é a nossa intenção falar a marca, mas sim como eles funcionam, que é para a gente entender. Tem alguns casos, Carol, a cliente quer que eu te faça pintura dos cílios. E aí, fica mais bonito ainda. Mas só com a máscara de cílios ou com alguma outra coisa? Não, com a tinta. Ah, com tinta. Eu pinto o cílio de preto e aí dá a impressão de que tá com rímel. Ai, que legal. Então, é uma tinta própria. Própria. Para os cílios. Mas ela sai ou ela também permanece? Quando lava o rosto? Ela demora, em média, de um mês, mais ou menos. Ela não chega a dois meses. Tá, mas então, de repente... Olha ali, gente, um antes e depois que interessante. É muito interessante. Fica... Olha essa aí de lado, de perfil. Parece que alongou, né? Impressionante. Não parece que é o mesmo olho, né? Que é a mesma pessoa. Olha, fica muito legal. Olha lá. Olha a diferença. E nesse caso, pode usar a máscara de cílios normalmente, maquiagem. Não pode esfregar o olho, eu imagino. Não pode esfregar muito o olho. Tem que ter um cuidado para durar mais tempo. Olha só que legal. Acho muito legal. Vamos fechar com uma perguntinha, então, do Twitter ou do Insta. Vamos ver quem mandou para a gente. Olha lá. Carolzinha Mechara, beijo para você. Quem tem miopia e astigmatismo, pode realizar a técnica? Pode. Não tem... Nesse caso, não tem problema. Não tem mudicação. Só? Eu só peço para, na hora, a cliente usar a lente, ela retirar a lente, porque porque o tamanho do tempo com o olho fechado pode causar irritação. Ah, é verdade. E a gente sabe que essa parte... Até dá lágrima, né? Enfim, é modificada quando está com a lente. Como tem o aquecimento, às vezes resseca muito o olho, né? Então, eu prefiro que tira. Olha, muito legal. Então, ela vai ficar assim. Vamos só mostrar o olho dela que está pronto? Para a gente ver. Olha lá. Vamos só tirar desse lado. Aí, tem que tomar cuidado para ela não abrir aquele e abrir esse. Aí, ó. Espera aí, dois, três. Ixi, é que está do outro lado. Aí, boa. Ó, que lindo, hein? Arrasou. Arrasou. Muito legal. Volta, então, numa próxima oportunidade para você mostrar para a gente como é feita essa tinta, que não é a máscara de cílios, para deixar ele mais preto. A tinta a gente utiliza muito também para quem tem cílios brancos. Olha, eu não sabia disso. Até quem não faz o permanente e tem cílios loiros, para chamar mais atenção, a gente pinta. Olha, que legal. Vem fazer para mostrar como é que é essa tinta. É essa tinta, achei muito legal. Então, não é máscara de cílios, é uma tinta que pode durar até um mês. Super legal. Quero agradecer Isabela Braga, que é designer de sobrancelha. Feliciana, obrigada, viu? Pode ficar tranquila. O tempo que você tiver que ficar para dar certo, o outro olho fica igualzinho, tá bom? E olha, quem quiser entrar em contato com ela, o telefone é o 011-5042-0026-5042-0026. O salão é o Ritz Estética, www.ritzestetica.com.br. Um beijo para as meninas. A gente já gravou várias matérias lá, é sempre muito querido. Então, podem entrar em contato com quem tiver mais dúvidas e te esperem, então, para a gente mostrar essa tinta, tá? Beijo. Beijo. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Ai, que legal.